A única vez que vi seu rosto Ela pulou do de mandar Não sei seu nome, onde ela mora E por que disso que ela fez? Nananananananana Mas o jeito que ela me olhou Era difícil de esquecer Não sei se era só nível Ou nível ou se era desespero Nananananananana Agora é que eu sinto Porque foi isso que ela fez A última vez que o seu corpo Foi deitado na calçada Ela pulou para agarrar o céu Foi isso que eu senti Nananananananana Agora é que eu sinto Porque foi isso que ela fez Ei! Agora é que eu sinto Porque foi isso que ela fez Quando eu subi no último andar Porque de onde ela soltei Tinha vontade de sentir Como é voar só uma vez Nananananana Agora é que eu sinto Agora é que eu sinto Porque foi isso que ela fez Agora é que eu sinto Agora é que eu sinto Porque foi isso que ela fez